o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim certo é hoje vamos fazer mais um passo a passo um vaso boneca certo para plantar ok então vamos precisar de uma a garrafa dessa daqui de desinfetante amaciante alguma coisa que seja dessa forma aqui ok e um pedaço de isopor certo agora vamos fazer só uma marcação para a gente poder cortar aqui o formato da nossa boneca que é mais ou menos só certo vai ficar assim e cortar aí vou dar só um piquezinho aqui tudo vai ficar assim essa parte da frente alta e a de trás baixa ok aí com o isopor que já está aqui eu vou só marcar aqui mais ou menos o meio e vou abrir aqui um buraquinho então aqui já abri agora vamos só encaixar essa parte é aqui aí vamos começar aqui ó igualar essa parte todinha ó pessoal aqui já tem essa lata de cimento e água certo e esses panos aqui ó aí vamos envolver eles aqui dentro para a gente começar a colocar aqui na peça certo o pessoal e com o tecido aqui ó vamos dar uma preenchida aqui ó fazer parte aqui debaixo certo e aí com essa natinha aqui ó a gente vai tá fazendo assim e aí assim a peça fica por 24 horas certo para gente começar a dar uma preenchida nela aí aqui eu já tenho essa peça aqui pronta ó certo e essa massa aqui ó é uma de cimento para uma de areia e vamos já preenchida nela todinha então vou logo umedecer com água para a gente começar a preencher certo e aí gente fica mais ou menos assim aí com o cabo do pincel ainda só as entradas assim ó e aí vamos esperar até amanhã essa peça secar para gente modelar ela tá certo pessoal é só a nossa peça secou se lembra que a tampa que a gente não tirou da garrafa então eu esquentei só a ponta dessa chave de fenda ó e fiz aqui o furo da drenagem certo e aqui vamos fazer nessa mesinha que já tem aqui no canal o passo a passo dela certo vou deixar no link aqui vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser aprender se interessar ok então vou colocar aqui e a massa que nós vamos usar é um adecimento para uma de areia ok para a gente começar a modelar a nossa boneca e aí 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 o pessoal fiz aqui ó vazio certo e aí e aí e aí e aí e aí vocês ó lixa para ficar igual isso aqui lixa se vocês preferirem também colocar é é dentro de uma de uma água por 24 horas não por três dias certo para depois é pintar e fazer o que vocês quiserem ok esse aqui eu vou colocar na água só volto com vocês agora só para pintar ok então tá aqui nossos bonequinhos para plantar ó pessoal voltamos agora para pintar certo não esqueça de fazer essa parte aqui esse acabamento aqui também tá bom vamos usar as tintas que temos em casa vou usar aqui ó e aí esses pigmentos corantes né misturado com tinta branca no caso tô colocando tinta branca para tecido mas você pode colocar qualquer tinta branca certo e fiz essa tonalidade aqui é um marrom bem claro para fazer a pele da boneca certo e aí vocês agora me acompanhe e aí o pessoal aqui o pessoal é melar o vermelho limpar assim no pano a gente fazer aqui a bochechinha mais rosada e fazer alguma maquiagem nela pessoal agora só com a pontinha aqui ó do pincel fazendo só umas bolinhas só para dar um destaquezinha só para dar um destaquezinha nela aí eu vou pintar fazer essas bolinhas branco também e intercalar com o vermelho ó pessoal finalizei aqui certo e usei esse verniz aqui spray ok nossa boneca para plantar espero muito que vocês tenham gostado quem já gostou é aproveita se inscreve no canal ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para próximo vídeo também certo compartilhe pessoal esse vídeo com os amigos de vocês que gosta de artesanato com cimento certo deixa seu joinha comenta lá embaixo se gostou e até o próximo vídeo se deus quiser e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.